Volta com mais um exclusivo programa RC VIP, diretamente daqui, desse belo ambiente da Casa Cor Paraíba, o IT Club. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde pra você que está em casa, em tempos de Casa Cor. Temos que falar muito de Casa Cor. No programa de hoje, Clay Miranda, do Mundo das Tintas, fala sobre sua parceria com este mega evento. E tem mais. E tem mais. A festa que teve aqui no IT Club da JR Esquadrinha, nós estivemos aqui e cobrimos tudo para você. E também mais dois superambientes da Casa Cor Paraíba 2018 que está bombando. É isso. A partir de agora, no programa RC VIPs, que é o seu estilo de ser. Adriana Bagno conversou com o empresário Clay Miranda, da loja Mundo das Tintas, sobre a sua parceria com a Casa Cor Paraíba. Confira. Ao meu lado, Clay Miranda, do Mundo das Tintas. É um prazer, né? A gente fica muito feliz de participar dessa edição. É uma edição muito rica, né? De muito valor. E a cor, assim, está como protagonista, né? Ela está vindo realmente para causar sensação, como tendência hoje, né? A gente vê nas principais feiras, Milão, né? E isso está refletindo nos ambientes. A gente que mexe com cor diretamente fica muito feliz dessa harmonia, dessa união da cor junto com a madeira, né? Junto com diversos tipos de materiais, né? E o talento dos profissionais, né? Que conseguem fazer e harmonizar isso tudo, né? Pois é, eu me lembro que eu fiz uma entrevista com a Priscila, né? Que é especialista em cor. E antes da Casa Cor inaugurar, ela disse para mim, Adriana, nós vamos levar muita cor para a Casa Cor. E vocês fizeram isso, né? Tintas Coral, Mundo das Tintas. A Casa Cor Paraíba está hiper colorida e de uma forma, assim, maravilhosa. É muito legal você ver cores em ambientes que você jamais imaginaria. É verdade. O mundo das tintas já faz parte da história da gente aqui. São 38 anos, né? Segunda geração. Eu sou da segunda geração. E nisso, o nosso negócio é tinta, é cor, é emoção. E a gente está muito feliz em estar aqui presente. Gente, é isso, né? Uma parceria de tanto a Casa Cor Paraíba 2018 superando a Casa Cor Paraíba de dois anos atrás. E muito graças a parcerias como essa. Então, muita cor, né? Que venha muita cor para esse mundo que nós estamos precisando. Colorir esse mundo, colorir nossas vidas. Deixar mais alegre aí para o nosso humor, né? Nossa casa ficar mais feliz. Obrigada, parabéns. Eu que agradeço, viu? Uma parceria e tanto, né não, gente? E no próximo bloco, fique ligadinho. Você vai conhecer mais dois ambientes da Casa Cor Paraíba 2018. Sai daí não. É um minutinho só. Tchau. Tchau. Tchau.